Olá, boa tarde, tudo bem? Eu sou o Luan Souza, gerente comercial. Hoje estou aqui para dar três dicas para vocês de como utilizar o IGTV. Provavelmente vocês, ao longo do vídeo no Instagram, dêem uma opção de continuar assistindo. E essa é a plataforma de vídeo do Instagram. Primeira dica, você utiliza na vertical, não na horizontal, diferente do YouTube. Segunda, você pode colocar vídeos longos de até 60 minutos. E esse, segundo a dica, já é a introdução da terceira, que você pode utilizá-lo para colocar pause, continuar, voltar e continuar assistindo seus vídeos. Caso vocês queiram saber mais, leiam o artigo.